Tu tá ligado, mano? Aqui é Dorinha, então eu tô falando sério, não te acredita não O bom dia é macabro, tá quente de queimar Minha família é forte, pode vir, pode chegar Eu tô falando sério, você tem que acreditar Aqui a Emif Dorinha tá botando pra quebrar Minha mente marretando 24 horas Buscando a melhor condição, eu penso em mil manobras Desculpe por não escutar os seus conselhos Só acordei quando caí o quebrou no chão espelho Sei que eu não te agrado quando eu mando as rimas agressivas Mas espero que entenda a ideologia Deus me formou fã que eu agradeço muito pelo espaço Mas em canção vim transmitir o choro do palhaço Me pego no canto sozinho, pensando na vida, sofrendo calado O peso da minha lágrima, destrói até o vento brindado Você não é mentir da mala, mas eu dou valor pro meu talento Muito minha cabeça, o choro, borra, letra, o som eu represento Eu vim pra quebrar tudo e não há quem possa me parar Eu sou um Deus e um time forte de seis orixás E se o destino me jogar nas mãos da judaria Não acabou porque eu tô morando na minha família Eu boto o meu pé no meu pipete e subim e subim Meu microfone é pro Matheus de Vindicadorinha Os meus irmãos são sem palavras, erros anos muito Adoradores, eu dedico todo o amor do mundo Sangue que corre na veia, bombeia se dois, prestei-te a Jesus Sou pagador dos meus pecados, carrego minha cruz Por mais pesada que ela fique, eu não vou fraquejar Se o pai permite, é porque sabe que eu vou suportar Se o irmão, um amigo, um guerreiro, um amigo Te levo comigo onde quer que eu vá Um dia ainda te encontro em um bom lugar O pai só acordou com a lágrima escoberta Mas se impede nos derrubar, solta nos fortalecendo Tá combinando a ira e controlando o ódio Focou na sua mente, seu objetivo, levanta a taça em cima do pódio Pra família e pros verdadeiros amigos Águas amargas passaram, chegaram, um sorriso Inmigo invisível, meu pai me prometeu Pior que a nossa cobrança é o peso da mão de Deus O palhaço acordou com a lágrima escoberta Se impede nos derrubar, solta nos fortalecendo Tá dominando a ira e controlando o ódio Na sua mente, seu objetivo, levanta a taça em cima do pódio E te alerta a família e pros verdadeiros amigos Águas amargas passaram, chegaram, um sorriso Inimigo invisível, meu pai me prometeu Pior que a nossa cobrança se cura A mão de Deus Laiá, é a mão de Deus Laiá Borrou a letra triste do poeta